Eu vim ouvindo de uma querência distância Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem e eu passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada eu entro Eu vou cortando estrada ao leite Eu vou cortando estrada ao leite O recanto onde eu moro é uma linda passarela O parejo acerta cedo bem pertinho da janela Eu levo até quando bate o sininho da cordão E lá eu vou corroçado sem o dedo de sentinela E na roça fome aperta Vou apertando a fivela Só que lá no meu ranchinho É em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito estrela sem o céu Madrugada que não vem Madrugada que não vem